Olá, esse vídeo aqui é apenas para poder agradecer ao meu amigo Ediland Soares que nos fez uma doação de umas camisas, camisa essa do nosso filme Escola da Armada camisa usada pelos atores e admiradores do nosso filme então Ediland, muito obrigado pelas camisas vou estar criando aqui no canal um sorteio, vou ver alguma forma aqui de fazer um sorteio, um brinde para quem realmente admira o nosso trabalho aí peraí, mas antes de mais nada eu tenho que vestir a camisa, não é isso gente? então vamos lá trocar de camisa opa, olha aí, ó, que vinda a camisa, tá vendo aí pessoal? dessa vez só tem na cor preta, tínhamos preta, cinza, branca, agora só temos na cor preta e eu quero que você me pergunte como, como fazer para ganhar essa camisa? como perguntar? fazendo aqui embaixo nos comentários a sua pergunta que em breve no próximo vídeo vou dizer como fazer para ganhar essa linda camisa primeiro passo, se inscreva no canal acione o sininho para ficar ciente aí nas novas notificações que a gente for lançar gente, a camisa é linda é um tecido muito bacana olha, a camisa é linda, 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 linda vale muito a pena ter essa camisa usada aqui pelos nossos atores gente, olha olha, poucas pessoas no Brasil tem essa camisa pouquíssimas pessoas então eu quero que você me pergunte como fazer para ganhar primeiro passo, se inscrever no canal só vai ganhar essa camisa quem está inscrito aqui no nosso canal beleza? vigilando, muito obrigado forte abraço pessoal até a próxima